Boas salas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos trazer as qualificações, ou seja, as qualificatórias para o Euro 2020. Neste momento trazemos o jogo entre a Finlândia e a Itália. Eu vou jogar fora, vou jogar pela Itália. Ou seja, isto basicamente é aquela coisa que fazemos na... na... para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa, que é fazer as simulações dos jogos que vão acontecer. Por isso, vamos lá para isto. Aqui basicamente favorita a Itália. Deixa-me só tirar aqui o preparador. Basicamente favorita a Itália. Este Euro 2020 até tem sido... as qualificações para o Euro 2020 têm sido até... minimamente... têm sido até competitivas. não tem havido aquelas equipas assim, nem muito fracas, nem muito fortes. Muito fortes têm havido e têm havido algumas surpresas, como é o caso do... no grupo de Portugal-Ucrânia. Várias equipas. Mas... têm havido bons jogos e isso é importante. Principalmente também para alarmar aqueles clubes... os clubes não, os países maiores, de que... as quais não estão assim tão no papo. vai jogar um pixel. Vamos então jogar para aqui... Aaaa! . Nossa senhora. Os gajos já meio campo não são assim muito maus. São bons fisicamente. Eu gostava mais ou menos à espera. Eu gostava mais. O que é isso? Ah, eu vou dar uma oposição. Sim, eles têm oposição agora. Tem espaço no ar. Vai para a guarda-rejas. Como é que não entrou isto? Vamos voltar para a playa. Bem, foi um desafio crítico. E a perda-rejas é um perigo. A guarda-rejas estava ali muito mal. Podia ter tirado a bola fácil. Fácil? Não era assim tão fácil. Porque ela parecia que ia para fora. Mas tinha que estar ali à espera. Florenzi a jogar para Chiellini. Ou Chiellini. Há muitas maneiras de dizer. Ai, 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 ai. Que eu sei atrapalhar-se um com o outro. O que é que a Lenny está aqui a fazer? Contra-atacar, eu quero. Quem é? Não está assim tão fácil. Pfff. Rida aí que leste cruzamento. É puxar pela para a esquerda um gajo que não tem. Estou a ver que pelo ar não vou ganhar nada. Nadinha. Ixi, não era tão... Pá, não está fácil de marcar. Nadinha. Fecha. Ui, que eu não passo, quase ver. Bem jogado. Pá, vou tentar assim, transições mais rápidas. Mamacinho, o cais ganha no ar. Ixi, já foste. Já foste e é amarelo. É bem mostrado, por acaso é bem mostrado. Não está mal mostrado, olha. Já fui, fui na primeira. Pão no chico, cartão na amarelo. Não tiros aí a bola que não é preciso. Siga para cima deles. Isso sim. Gajo estica com a pata. Já não apanha. Pés de lado. Pés de lado. Vira para aí. Pés de lado. Vira para aí e... Não cai uma bola no ar. Ok pessoal, vamos então para o intervalo. Não está muito fácil ganhar a Finlândia. Nada fácil. Temos ali um cartão amarelo. Talvez de uma falta desnecessária. Mas já temos. Ok, segura bem. Bem jogado. O que é falta? O que? Falta do que? Vou ter de cabecear a bola. E faz-me uma falta. O que? Queres ver contra mim? Oh meu Deus. Não é este Fifa? Não dá para perceber. Onde é meu Bill? Quinta força! Oh meu Deus. Agora é uma grande jogada. Come on! Já estava a prometer a última. Bem jogado. Agora foi muito bem jogado. Recuperámos a bola no ar. No meio campo. E depois... Não foi só encostar, mas foi um bom remate. Remate fora da área. Não é só encostar. Não é só encostar, né? Tá. Tem que ter a cuidar. Mas não ganhei o lançamento. Chica na defesa. Tem que ter a bola no ângulo. Curiosamente muito pingado. Ai! Toda uma má. Alô maior. Bem jogada, ó. Bem jogada, ó. Oi. Oi. Ai! Vai fazer demais. Ah, pessoal. E aí? Mano. He. Tata? Tata? Tenda. Tata? Tata? E aí? Tata? 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 É lesionado. Ok. Uma jogada lesionada. Muito perto de poder fazer outro gol. Vejo o jogador. Puxa para dentro. Remata. Vamos ter que substituir aquele varelha. Está lesionado. Quem é que vamos pôr aqui? Espinaza. Não. Mete esquerda. Só se eu meter aqui. Vou ter que meter aqui. Acho que vou meter pela... Pela status mesmo. Só quem tiver mais overall acaba de meter. A Servi. Romagnoli. Não. Já está o Bornotus. O Bornotus está tranquilo. Em termos de médios. É que não... Não vale muito a pena. Também não vale a pena. Ok. Vamos deixar só assim. Só para tirar o varelha porque está lesionado. E não vale muito a pena estar... Estar a fazer mais substituções. Bem cortado. Estou a arrastar-se muito bem na vez. Estava bem. Para este lado. Estava bem claro. O que é que o imóvel, sempre que eu faço um cruzamento, ele em vez de se atirar, de tentar a cabecear rasteja. Eu não percebi nem isso. Falta, porra! O jogador, cruzamento e a pequena. O insignia é pequena. Se vai fazer cruzamento no próximo posto nem vale a pena. Está bom. Está aqui o primeiro jogo. Ganhamos por 1-0 a Finlândia. Acho que será um resultado verídico, pelo menos. Mas, como é óbvio, e o que se mostra aqui, é que a Finlândia irá criar muitas dificuldades. E é normal. É normalíssimo. São equipas mais pequenas. São equipas que têm jogadores muito físicos. Não têm muita técnica, mas criam sempre algum perigo. Mas, acho que foi um bom jogo. Foi um jogo até ranhido. Não foi aquele jogo que cheguei aqui fácil. Eles pudei 3 ou 4 e acabou. Não. Principalmente porque tivemos muita dificuldade. cruzamentos não ganhámos uma bola no ar porque a Finlândia ganhava todos. E mesmo contacto físico, por exemplo, o insignia. Perdei as bolas quase todas a puxar ao paial ou para o meio porque eles fisicamente eram muito fortes. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste videozinho. Não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal que é mesmo muito importante. e pronto só. Fiquem bem e até o próximo video.